Você lá na Bianca tem tudo o que você precisa pra sua rede de hotéis, pra sua rede de restaurantes, choperia. Você que tá precisando repor aí louças, brancas, pode correr pra cá. Tem variedade em cópias e tem produtos importados portugueses que são glávaros, gente, pro dia a dia, com preços imbatíveis, tá? Agora ele tá fazendo uma promoção essa semana imperdível, certo, Fernando? Exato, na linha Guéber, prato pra linha rede hoteleira e restaurante, que é a linha Iguaçu. Um real e sessenta e oito centavos. Exatamente. Preço de arrepiar, viu? Você que tem uma churrascaria, aproveita. Agora tem aqui, olha, uma linha restaurante, linha doméstica também, um real e sessenta e oito centavos, tá? E o bom é o seguinte, o que tá na promoção, essa semana ele vai segurar um chaquinho pra quinze dias, se você falar que viu no shopping. Pode de dois. E o restante, com dez por cento de desconto em três vezes, certo? Rato, trinta e sessenta. E você também pode pagar a vista com quinze por cento de desconto, legal? Exatamente. Vem aqui, deixa eu mostrar mais coisas, ó. Copos, eles têm muita variedade. Esse daqui é o copo Liverpool, tá custando oito reais e cinquenta e oito centavos, tá? A dúzia. Preço legal, hein, gente? E o de chope é a mesma coisa, o mesmo preço. Ótimo. Aqui, olha, uma linha já de restaurante mesmo, hotel. Qualquer um desses? Um real e vinte centavos. Um real e vinte centavos. Ali, estilo de copos também é a mesma coisa. Ótimo. Aqui, olha, eles são com uma promoção bem interessante nessas peças que você leva ao micro-ondas. A partir de dois reais e vinte e oito centavos é porcelana com tampinha, leva ao Prism. A promoção mesmo, a melhor de todas é a linha Schmidt, a Prisma e a Pomerode, que é a linha oitavada. É o carro-chefe da porcelana Schmidt. Qualquer peça, dois reais e noventa e oito centavos. Joia de preço. E tem mais. Aqui você pode escolher à vontade, é tudo de primeira linha. Se tiver algum defeito, ele troca na hora. De segunda a sexta-feira das? Nove e trinta às dezenove horas. Sábado. Nas nove e trinta até às dezoito horas. E no domingo? E no domingo das dez às quatorze horas. Rua Gaivota. Treze e trinta e nove. Telefone. Cinco, quatro, dois, vinte e um, oito, dois. Porcelana Bianca, vem. Venha conferir.